Desenhei aqui o gráfico da função y igual a f de x. Desenhei sobre este intervalo, parece que está entre zero e um qualquer número positivo. E quero refletir sobre os pontos de máximo e de mínimo desta função. Então, já falámos um pouco sobre pontos de máximo e mínimo absolutos no intervalo. E esses são bastante óbvios neste exemplo. Atingimos o máximo absoluto aqui, mesmo no início do intervalo, quando x é igual a zero, temos o ponto de máximo absoluto desta função neste intervalo. E o ponto de mínimo absoluto neste intervalo acontece na outra ponta. Então, se isto é a, isto é b. O mínimo absoluto é f de b. E o máximo absoluto é f de a. E parece que a é igual a zero. Mas, provavelmente, estão a pensar. Bem, mas existem aqui outros pontos interessantes. Este ponto aqui não é o maior. Não estamos a considerar este valor aqui. Definitivamente, não é o maior valor. Definitivamente, não é o maior valor que a função admite neste intervalo. Mas, relativamente aos outros valores à volta dele, parece um pouco como uma colina. É maior do que os outros. Localmente, parece um máximo. E, então, é por isso que este valor será chamado... Digamos que aqui temos x igual a c. Isto é c. Então, isto é f de c. Dizemos que f de c é um máximo, máximo relativo. E dizemos relativo porque, obviamente, a função pode assumir, e neste caso assume mesmo, outros valores que são maiores do que este. Mas, para os valores de x próximos de c, f de c é maior do que todos os f de x correspondentes. Do mesmo modo, se este ponto aqui é d, f de d parece ser um mínimo. f de d é um mínimo relativo. E, portanto, d é um ponto de mínimo relativo. f de d é um mínimo relativo a um valor mínimo local. Mais uma vez, ao longo do intervalo, definitivamente existem pontos de menor valor. E atingimos um mínimo absoluto para o intervalo em x igual a b. Mas isto é um mínimo relativo a um mínimo local, porque é menor do que... Se olharmos para os valores de x em volta de d, a função nestes valores é maior do que quando chegamos a d. Então, vamos pensar sobre... Bom, estamos num máximo relativo se atingimos aí um valor maior da função do que os valores que se verificam na sua vizinhança. E estamos num mínimo relativo se estivermos num valor menor do que os que se verificam na sua vizinhança. Mas como é que podemos escrever isso matematicamente? Então, aqui vou apenas dar-vos a definição que realmente é apenas uma maneira mais formal de dizer aquilo que acabámos de dizer. Então, dizemos que f de c é um máximo relativo se f de c é maior ou igual a f de x para todos os x para todos os x que, podemos dizer de uma forma simplista, para todos os x perto, para todos os x perto de c. Então, podemos escrever desta forma. Mas não é uma forma muito rigorosa, porque o que é que quer dizer estar próximo de c? Uma forma mais rigorosa de dizer isso seria para todos os x que estão no intervalo aberto de c menos h a c mais h, sendo h algum valor maior do que zero, sendo h maior do que zero. Então, isto faz sentido? Bom, vamos olhar para isto. Vamos construir um intervalo aberto. Então, parece que para todos os valores de x e temos apenas de encontrar um intervalo aberto, podem existir muitos intervalos abertos onde isto seja verdade. Mas se construirmos um intervalo aberto que se pareça algo com isto, este valor aqui é c mais h, aquele valor ali, c menos h. E podem ver que naquele intervalo, naquele intervalo, o valor da função no ponto c é definitivamente maior ou igual ao valor da função em qualquer outra parte daquele intervalo aberto. Podem imaginar? Convido-vos a pararem o vídeo e podem escrever qual poderá ser a definição mais formal de um mínimo relativo. Bom, poderíamos apenas escrever... Consideremos d como o nosso mínimo relativo. Podemos dizer que f de d é um mínimo relativo se f de d é menor ou igual a f de x para todo o x no intervalo, num intervalo aberto entre d menos h e d mais h, sendo h algum valor maior do que zero. Então, podem encontrar aqui o intervalo. Digamos que isto é d mais h e isto é d menos h. A função sobre este intervalo, f de d, é sempre menor ou igual a qualquer um dos outros valores. Os f de todos estes outros x naquele intervalo. E é por causa disso que dizemos que f de d é um mínimo relativo. Na linguagem comum, máximo relativo se a função tiver em c um valor maior ou igual do que os valores que têm perto de c. Estamos num mínimo relativo se a função tiver em d um valor menor ou igual do que os valores que têm perto de d.